Música Bom dia. Vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda chuvosa. Eu gostaria de convidar para compor a mesa de abertura o professor Jacob Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências. A doutora Carolina Coutinho, coordenadora de investimento social do Grupo BG Brasil. O doutor Daniel de Aquino Chimenez, coordenador geral de programas de valorização do magistério da CAPES. E o doutor Carlos Augusto de Azevedo, chefe de gabinete do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, caros amigos, representante do ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancena, pessoal da BG, demais colegas aqui presentes. É um enorme prazer para a academia dar sequência ao seu tradicional interesse pela educação como instrumento de primeira importância para o avanço da sociedade em todos os aspectos. Esse empenho pela educação aqui na academia é antigo e agora tomou nova força com o apoio da BG. Então, esse programa, por exemplo, na minha opinião, excelente, alto nível, uma participação intensa de pesquisadores, educadores. De fato, nós temos a presença aqui de colegas da Austrália, Estados Unidos, China e México. O que mostra um interesse global. O foco é ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas é claro que transborda para todas as áreas do ensino médio, principalmente. Então, desejo que tudo transcorra muito bem, alto nível e vamos dar início aos trabalhos. Mas, antes, eu quero saber se você quer dizer algumas palavras também e o representante do ministro. Por favor, vamos começar com a lei dele. Podemos. Bom, bom dia a todos. Queria saudar aqui a mesa também. Em nome da BG Brasil, é um prazer muito grande estar aqui, abrindo esse seminário. A BG começou a patrocinar a Casa da Ciência esse ano, com foco em desenvolver um seminário desse tipo. Então, agradecer também pela organização, pelo empenho e por todos os especialistas, doutores que aqui estão, para a gente discutir um tema tão importante, que é esse tema da ciência, tecnologia, engenharia e matemática para a educação do Brasil. A BG tem um foco em investimento social nessa área e vem investindo em projetos e programas nesse sentido. Projetos de disseminação da ciência, formação de professores, sempre com foco em escolas públicas aqui no Brasil. Nesse mote, eu queria até pedir licença aqui e fugir um pouco ao protocolo, mas até convidá-los, já que estamos em um seminário de dois dias falando sobre ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A BG desenvolve um prêmio para professores e a gente está nessa segunda edição do prêmio. E a premiação será na quarta-feira na Sala Cecília Meirelles. Eu vou distribuir convites para vocês, peço até, agradeço a participação. E vamos dar início aos trabalhos. Muito obrigada. Bom dia. Em nome do professor Carlos Nobre, presidente da Capes, venho substituindo, está em compromissos bastante relevantes aí nessa semana, que não é possível estar aqui presentes. Cumprimentar o professor Jacobi e todos os representantes, diretores, pesquisadores da ABC e os demais participantes. Só que eu gostaria de trazer algumas brevíssimas reflexões, para depois abrirmos efetivamente para as palestras. que nós temos um desafio grande de estarmos lidando, e é fundamental que toda a expertícia, a experiência, o conhecimento dos pesquisadores, professores aqui presentes, é fundamental para lidarmos com o que, brevemente vou aqui comentar, seja a um nível, por exemplo, de questões básicas que nós temos no ensino médio, se nós observarmos os jovens de 15 a 17 anos, nós temos 81% deles no ensino médio, portanto, nós temos cerca de 20% dos jovens que não estão no ensino médio, que é uma questão bastante preocupante em nosso país, e daqueles que estão no ensino médio, aproximadamente 55%, desculpe, daqueles que têm de 15 a 17 anos, aproximadamente 55% estão no ensino médio. Então, nós temos um problema que se arrasta desde o ensino fundamental e que chega com consequências no ensino médio. Adolescentes que não conseguem chegar no ensino médio na idade correta ou que desistem de prosseguir na escola a partir dessa faixa etária de 15 a 17 anos. Nós temos, por exemplo, do total de jovens de 19 anos de idade em nosso país, 53% concluíram o ensino médio. Então, isso é um dado bastante preocupante, nós temos que pensar muito seriamente como lidar com os desafios do ensino médio no Brasil. E se a gente observa, só para concluir, particularmente a área de licenciatura, eu venho da Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica da CAPES, se a gente observa os cursos de licenciatura, por exemplo, em Física, nós temos um percentual de aproximadamente 20% de concluintes. nós temos uma taxa muito alta de evasão. Se nós pegamos, por exemplo, o curso de matemática, nós temos, nos cursos de licenciatura, não estou me referindo aos cursos de bacharelado, nós temos uma taxa de concluintes da ordem de 33%. Muitos alunos ficam no caminho, no decorrer dos seus cursos de graduação, nestas nossas áreas que estão aqui a serem tratadas. Na área de Química, nós temos um percentual de concluintes de 29%. E, por sua vez, bom, acho que são essas áreas que eu trago aqui como reflexão, para sinalizar que nós temos uma crise, sim, no ensino médio, em termos de atratividade, de qualidade, que também não se refere somente ao ensino médio, refere-se às etapas anteriores do ensino fundamental, particularmente às áreas que estamos aqui a nos referir, são áreas que trazem níveis de evasão muito altos, nos nossos cursos de graduação. Então, os desafios são enormes a serem tratados em nosso país, nessas áreas do STEM, que serão aqui abordadas, e a nossa expectativa é que as reflexões possam serem úteis para aquilo que interessa fundamentalmente, que é o impacto disso nas políticas públicas e de educação, e que, com isso, possamos ter mais elementos de qualidade para lidar com isso em nosso país. Então, agradeço essa possibilidade. Estarei aqui acompanhando o evento, aprendendo bastante também com as diversas palestras que serão feitas, e, com isso, podermos trabalhar juntos para o enfrentamento desses desafios. Muito obrigado. De fato, é muito importante que o MEC, particularmente a CAPES, esteja presente aqui, e os índices que você mencionou, são assustadores. Está na ordem de 70% de desistência, enfim, não conclusão, na média, realmente espantoso. Então, temos que fazer algo a respeito com muita urgência. e ótima a presença da CAPES aqui. Então, por favor, representando o ministro. Bom, bom dia a todos. Com licença, tecnologia e inovação. Bom dia a todos. Vim aqui representar o ministro Celso Pancera, nesse evento. Ele não pôde estar aqui porque está em um outro evento, no Rio Grande do Sul, não pôde vir aqui, já estava anteriormente acordado. Fico muito satisfeito dele ter me pedido para representá-lo aqui, porque é uma área em que eu também já trabalhei. E, primeiramente, trazer a palavra do ministro de agradecimento ao convite, ao professor Jacob Palles, por convidá-lo aqui, e dizer de todo o apoio que ele pretende estender, não só para a Academia Brasileira de Ciências, mas também, em particular, para essa questão do ensino das ciências. Que é uma coisa fundamental, é importante. Ele é um professor, foi presidente da FaiTec, viu de perto todos esses problemas, e tem uma preocupação enorme disso. Sabe que, se a gente não resolver isso, o país não avança. De que é importante que você tenha a produção de educação para massa, mas a educação com qualidade. Senão, não adianta. Então, essa é uma preocupação grande do ministro. O ministro vai colocar todo o ministério à disposição para tudo que for necessário ser feito, todo o apoio para essa questão do ensino de ciências, desde o pré-primário, se possível, até a pós-graduação. É importante cobrir toda essa cadeia. Particularmente, eu me sinto muito contente com isso, porque eu fui assistente do velho Armando Tavares, que foi professor aqui, foi membro da academia. e o Armando começou esse movimento de fazer kits e preocupado com o ensino na década de 70. Isso era considerado uma coisa um pouco bizarra na época. Mas o Armando já se preocupava com isso, inclusive com a questão do baixo número de alunos formados, da falta de professores. O Armando já se preocupava com isso, e nós trabalhamos juntos durante algum tempo. E depois, por algum tempo, eu ainda trabalhei um pouco nessa área de ensino de física, com a Glória Queiroz, lá em Niterói, e a situação não era nada boa. O problema é que essa situação, com o tempo, foi se agravando. Eu lembro que nós lá fazíamos uma conta, na década de 70, e faltavam 10 mil professores de física. Na década de 2000, agora, o último levantamento feito pelo Jorge Guimarães na CAPES, ele chegou à conclusão que faltavam 100 mil. Então, a não solução do problema, isso foi se agravando com o tempo. Eu fico muito satisfeito, agora, de ver esse problema trazido aqui para a Academia de Ciências, que é onde se pensa a ciência no país. Então, agora, eu acredito que isso vai começar a ter uma mudança, vai começar a haver um pensamento sobre isso, e ações que vão levar à mudança desse quadro. A mudança desse quadro é muito importante para o país, porque, se você não tiver essa base bem feita, e a gente sente isso na universidade, semestre passado, eu estava dando aula, normalmente, fui dar aula na graduação, e vi, e a gente vai vendo como é que os alunos estão chegando na universidade. E a situação é cada vez pior, só que a gente tem duas opções, ou a gente tenta recuperar o cara, ou reprovar. Reprovar não adianta nada, mas você tem que tentar procurar reprovar. E você começa a ver que o ensino está cada vez piorando mais a qualidade. Mas, então, tem que pensar exatamente isso que a academia está fazendo, é pensar sobre o problema, pensar novas soluções, novos estímulos, para que se resolva esse problema. Eu fico, então, eu quero deixar aqui a palavra de apoio e de suporte do ministro para todas as ações nessa direção, todo o apoio à Academia Brasileira de Ciências, isso trazia a preocupação dele com esse tipo de problema, porque ele também é professor, ele sente isso lá na sala de aula dele, já viu esse problema acontecer, e nós sabemos que, se esse nó não for desatado, o Brasil não consegue se desenvolver. Não há possibilidade de desenvolvimento sem educação. Então, deixar aqui essa palavra, agradecer a todos esse convite, agradecer ao professor Jacob Pález pela atenção, muito obrigado a todos, e um bom trabalho durante esse seminário. Então, nós temos aqui três parceiros importantes, a BG, o MEC, especialmente a CAPES, e o MCTI, através das palavras que você procedeu em nome, do ministro Celso Pancela. Então, vamos à luta, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, particularmente dos estrangeiros. São quatro países diferentes que têm membros da comunidade científica, de ensino científico, e isso é uma alegria aqui para a gente, para mostrar que nós estamos todos unidos nessa tarefa, certamente dificílima, a ser vencido. Austrália, Estados Unidos, China e México. Então, muito obrigado a todos e vamos à luta. Aplausos. 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 Aplausos.